Música Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu falo, fico a pensar E se deserter Me vejo apesar E meu coração se corre a cantar Oi gente, tudo bem com vocês? Meus amores, eu espero muito que sim. Hoje eu vou começar esse vídeo mostrando, comecei na verdade mostrando pra vocês, né? A processão de Nossa Senhora de Nazaré, que tá tendo sírio aqui na minha cidade, né? No mês de outubro, é a festividade dela. E aí muita gente fazendo promessa, caminhando, seguindo a processão. Como eu coloquei aí no começo do vídeo pra vocês, tá? Agora a gente vai almoçar na casa da minha cunhada e aí eu vou filmar pra vocês tudinho. Espero muito que você goste, deixe seu like, compartilhe bastante esse vídeo e fazer parte da minha vida porque eu amo estar aqui com vocês. Gente, o sírio aparece no Natal, as famílias se reúnem, come maniçoba, pato no tucupi, tudo que é gostoso, gente. Então, agora eu vou pra casa da minha cunhada e eu vou filmar um pouco pra vocês. Mostrei um pouco da processão, como começa a noite, a gente começa no sábado à noite, aí tem agora de manhã e é lindo, lindo, lindo demais, tá bom? Então, bora pro vídeo. Gente, eu tô aqui já na casa da minha cunhada, aí eu vou mostrar a mesa pra vocês, tá bom? Vou mostrar o que tem aqui de comida, vou filmar algumas coisas pra vocês aqui. Ela mora em prédio, ó, e vai ser aqui na área de lazer, né? Então eu vou mostrar pra vocês só, olha. Aí tem comida aqui, o prão, ó, um pouquinho. Olha só, gente, deixa eu mostrar aqui, ó. Não tem nada ainda aqui, eu quero te mandar, não tem nadinha ainda, ó. Falta maniçoba, não tem nadinha. Ainda vamos colocar, gente, maniçoba, pato no tucupi, o arroz aqui, ó. Aí eu vou mostrar a outra mesa ali, tá bom? Aí o povo tá tudo aqui, ó, tá batendo foto. Ó, aí a mesa aqui. É, que não tava batendo legal, agora eu bati, ele tem que ficar aqui. Agora eu te lembro do aniversário, eu tô aqui pra você ver. Aí, gente, tem a piscina, que se o povo quiser tomar banho aqui, ó. Esse espaço aqui, ó. Se a pessoa quiser, ó, vem. Meu esposo ali olhando. Olha só. Aí tá esperando o povo chegar, né, pra gente almoçar, gente. Ó. Gente, a gente tá almoçando. Tá almoçando, vou mostrar a minha banda pra vocês. Olha só, é maniçoba que eu tô comendo aqui. Olha a do seu Humberto aqui, olha, bonita a comida dele. Olha a minha aqui, ó. Todo mundo tá comendo maniçoba. Olha só. Gente, aqui é aquele bolo que eu fui buscar, que eu falei pra vocês, amiga maluca. Aí todo mundo já tinha almoçado, minha sobrinha jogando beijo. Aí todo mundo já tinha almoçado. E eu vou tentar mostrar aqui pra vocês agora a comida, né. Pato no tucupi, ó, que a minha sogra fez. Aqui é arroz, que já tava quase acabando, mas tinha ainda lá dentro. Maniçoba, que eu tava almoçando, que eu falei pra vocês. E aí teve o porco assado, frango assado, olha o porquinho. Salada de camarão. E a gente... Poxa, gente, infelizmente, eu não posso colocar o som que realmente tava tocando. Mas eles estavam dançando a nossa música aqui do Pará, né. O famoso Carimbó, que todo mundo gosta. Era a música da Dona Odete, não sei se vocês conhecem. Acho que todo mundo conhece a Dona Odete, né. No meio do pítio, no meio do pítio, no meio do pítio. Meu, eu sou péssima pra cantar. Lá no Vero Peso. Gente, eu sou péssima pra cantar, não vou cantar, não. Vou passar um micro aqui com vocês. Mas, enfim, a família toda dançando Carimbó, Comeciro, Cultura Paraense. Tava todo mundo dançando Carimbó e Requebrando Percá. Essa música que tá do lado do meu esposo, é irmã dele, né. E aí é prima, a mãe dele passando, o cunhado. Prima de novo dançando lá no meio, as duas lá. Enfim, a família tava toda reunida dele, como eu falei pra vocês, né. É Sírio, Nossa Senhora de Nazaré. E todo mundo se reúne, dança, come. Comeu comida paraense. E eles estavam aí brincando, gente. Eu tava filmando. Cheguei em casa. Eu não filmei muita coisa pra vocês. Meu esposo quis vir embora porque ele tá assistindo uma dor no joelho. Agora ele tá lá na sala assistindo futebol. Esse vídeo vai ser bem curtinho, só pra mostrar pra vocês como é aqui na nossa cidade, né. A procissão que eu mostrei pra vocês. Aí como eu falei, a família, todo mundo reunido, comemorando. E amanhã já é segunda-feira. Eu vou ver se eu posto esse vídeo agora, gente. No domingo, pra vocês darem uma olhadinha. Mas é uma emoção enorme, né. Os católicos tudinho acompanhando a Nossa Senhora de Nazaré. A cidade fica muito bonita. Tem o parque, a igreja fica toda enfeitada. Enfim, gente. Porque eu não fui lá mostrar agora a noite que... Olha, a noite agora tá lotado lá pra vocês. Aí vem turista de outras cidades. Vê a procissão. Tem as pessoas pagando promessa. Mas enfim, gente. Só que eu mostrei um pouco pra vocês como é. Mas é muito, muito bonito, tá bom? Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa aquele likezinho. Compartilhe bastante. Gente, ajuda o nosso canal a ter visualização. Porque escrito tem bastante, graças a Deus. Falta ter visual aí pra o YouTube mandar mais vídeos pra outras pessoas chegarem aqui, tá bom? Então é isso, meus amores. Meu, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui.